Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao canal MUM. O que quem fala é a MUM e Bruno, Bruno Poquecartas, aqui pra vocês. E hoje a gente vai abrir 20 pacotinhos de celebrações. Então, quem não adquiriu, venha adquirir 5%, tá? Desconto da nossa querida MUM. E o sitezinho, tá, pessoal, da loja Bruno Poquecartas, agora na próxima semana, vai estar na ativa, tá? Tinha falado que era final de semana que vem, mas teve uma antecipação aí, vai ser no meio dessa semana. Então, vai ter uma disponibilidade maior de produtos. Cartas avulsas, vocês vão poder entrar lá, ver a carta que você tá precisando. Só com facilidade, usando o cupom de 5%, quem sabe até 10% da MUM aqui, tá, pessoal? Então, é isso aí, só coisas boas. Bruno Poquecartas, quando eu tô em alguma live, qual apareço? Sempre atravo novidades. Sempre, eu acho que ele é o Bruno Noel. É isso, é Bruno Noel, é principando sempre o Natal de vocês. Então é isso, pessoal. Vai ter que servir o Papai Noel fazer vídeo aqui no canal. Vou ter que fazer, eu tenho que me vestir com o Noel Bruno Poquecartas. Olha isso, cara. Muito bom, muito bom. Gente, fica de olho aqui no canal, que vai ter live, altas lives, hein? Então fica de olho aqui. Pokémon Night também, né? Pokémon Night, é. Eu não sei jogar, pessoal, mas tô aprendendo, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. A gente tá um jeito. Então é isso, bora lá. Bora lá, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. A gente tá atrás do Umbreon, né? E outros Ard. Pálquia. Restaurant. E pesquisa de professores. Professor Carvalho. Vamos lá. Pálquia. Ow, ow. Pikachu. Tem outra aqui atrás. Qual será? Qual será? Gachon. Gachon. Ai, ai, ai. A gente tá atrás do... Do Ambram. Gente, mas olha, vem duas no booster. Quem imaginaria que isso poderia acontecer? Vamos continuar aqui que o negócio tá bom. Cosmog. Pálquia. Pesquisa de professores e zápidos da equipe Rocket. Parece um padrão, né? Porque teve um outro booster que a gente tirou. Pesquisa de professores, exatamente essa. E os zápidos. Ó, duas seguidas, ó. Vindo carta... Gente, olha só. Duas seguidas, ó. Carta full art ultra rara e uma carta rara aqui, ó. Incrível. Seguido. Viu? Eu tô me sentindo, assim... Muito feliz. É muito bom abrir e tirar essa quantidade de... De ultra raras. Sim. Isso é muito gratificante. Isso é muito bom. Isso é só muito boa. Amor. Cosmog. Dialga. Cosmoem. E... Pesquisa de professores. Professor Carvalho. Eu já sou preocupado. Eu já sou preocupado. Eles vão me dar uma parede. Eu tenho ótimo. Dialga. Hashirun. Pesquisa de professores. E Claydol. Vamos lá. Cosmoem. Pálquia. Pesquisa dos professores. E um Blastoise. Ó o Blastoise aí. Sim, tava um calor. Que eu cheguei aqui passando mal de calor. Eita. O negócio vem um V aqui. Será que é um Pikachu? Cosmog. Zekrom. Cosmog. E... É um Zacian. Zacian V. Aí, ó. É aqui que vem o... Vem cá. Lugia. Presta atenção, gente. Que é aqui, ó. Deixa o like. Pálquia. Pikachu surfista. Vi. Tem outra atrás dessa. Ih! Vira só! Ainda não tinha tirado essa em vídeo. Ó. Ó. Vai sair. Vai sair. Vai sair o... Olha isso, gente. Ó. Carta toda em elevo. Carta linda. Carta maravilhosa. Vamos lá. Lugia. Braudon. E Vettel. E... Pikachu surfista. A gente quer Pikachu, né? A gente quer Pikachu. Sabe? A gente quer mais aqui que tá. É Pikachu. Ho-Oh. Lugia. Mewi. Cleidon. Sim. Fiquei até assustada. Achei que tinha... Vamos lá. Xernes. E Vettel. Zekro. Ih! Pikachu surfista. Vimax. É, acho que é. É, porque saiu um shiny e depois veio outra, né? É. Mano, imagina quem conseguiu essa proeza. É possível. Eu acho que é possível sim, porque teve uma que o Mew shiny saiu antes de... Da outra. Braudon. Xernes. Lunala. E Luxray. Saiu um Mew. E um Luxray, lembra? Ah, vamos continuar, gente. Vai sair. Não é possível. Ih, tem uma carta legal aqui. Ho-Oh. Zekro. Mil. E Tapulele. Tem outra? Não, é o Tapulele. São quatro. Olha. Essa carta aqui de Tapulele. Que linda. Ela vem toda... É como se fosse Fuarte mesmo. Naquele mesmo esquema, com relevo e tudo mais. Vamos aqui. Zekro. Ho-Oh. Pikachu. Ih! Ai, mano. Eu jurava. Eu vi um negócio escuro ali. Eu achei que fosse... Cara, que susto. Eu achei que fosse. Lá vem a Equipe Rocket. Ai, gente. Essa carta aqui também é maravilhosa. Mas a gente tava... A gente tá esperando o Bruno. Né? Então... Tá dando nervoso. Tá dando muito nervoso. Meu Deus do céu. Peraí. Essa carta aqui é linda demais. Olha só. Toda, toda. Trabalhada. Com relevo. Coisa mais linda. Gente, deixa o like. Não esquece do like. Porque isso me ajuda. Vocês não tem noção do quanto o like ajuda. Me ajuda também o pessoal ver, né? Essa tiragem maravilhosa que tá. Há de celebrações. Então, quanto mais vocês deixarem o like, mais pessoas vão poder assistir esse vídeo. Então, vamos lá. Fresh Run. Kyogre. E... Bunala. Será que a gente consegue o Umbreon e o Zard aqui? Faltam quatro, gente. Isso aqui são do desespero mesmo. Então, capricha no like aí, ó. Pra vir o Umbreon e o Charizard nesse vídeo. Vambora. Graldo. Ho-Oh. Zekro. E... Pikachu sucufista. Vamos lá. Hesheran. Ai, meu Deus do céu. Lugia. Pesquisa dos professores. E Gaira dos sombrios. Ai, gente. Mais de Carpe também. Nem um saiu. Quantos? Dois. Ah, não é possível. Não, não. Pera aí. A mão tem a mania de tirar as melhores cartas no último booster. Vamos lá. Vamos lá, gente. O último booster dela sempre funciona. Ai, não. Vamos embora. Não, não é possível, gente. Que não vai completar. Cosmoe. Graldo. Kyogre. Isassian. Bora lá. Vamos lá, gente. Esse aqui é o último. Tem que vir o outro aqui. Xernes. Kyogre. Ho-Oh. E Sogalia. Ai, gente. Bom, a gente tá feliz porque a coleção sai bastante coisa, mas não veio o que a gente queria pra completar, né? Falta só ombro. Só ombro. Só ombro que falta. E vou terminar o vídeo mostrando esse trio aqui de cartas de ouro e Shining do Mil. Então é isso. Não esquece do like. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.